Beto, 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 meu melhor amigo, você não vai acreditar no que a gente está, onde? É sério, Beto, alguns dias atrás a gente estava fazendo aqui um vídeo que mostra um lugar meio diferente, né? É um joguinho, a gente estava jogando que é apego, esposa e homem, mas desta vez estamos aqui no Guest, pela primeira vez que está jogando o Guest para vocês, e pessoal, e pessoal, deixe seu like, porque finalmente não sou a estreia do capítulo 5 de Pig, pessoal, né? É pessoal, o Vitor tem razão, inscreve no canal dele e ative o sininho de notificações se você quer ver mais vídeos novos, e no caso a gente está indo aqui para mostrar novos jogos legais, o que é isso? É o cabelo, é igual a você! Dá medo, eu vou pular essa parte, eu estou nem aí! Nesta rodada você, a gente é sobrevivente agora nessa rodada, cadê você? Ai, eu sou traidor, agora eu tenho que te matar! Então se você é traidor, isso quer dizer que você está com a faca, então... Olha, tem faca também! Será que eu posso te matar? Eu acho que você... Eu acho que como no jogo você tem já uma faca... Olha, tem um cara igual você e... Ah, não! Corre e vou fugir! Vou fugir! Não estou nem aí! É, eu morri e eu vim parar numa... Ai, pega outro, pega outro, pega outro! Ah, está de brincadeira, né? Sério, esse jogo é muito... É muito difícil de jogar... Mas veja o que a gente precisa fazer... Também tem mais skin nova aqui desse cara aí, esquisitoide... Com todo amarelo, que nem tipo Simpsons... Para comprar... Tá, eu cliquei... Ah, tá! É caro, caro! Não quero isso, não! Olha só! Tem um... Gui esse ali... Mas olha, vamos ver mais coisas ali na frente, ó! Tem uma casa na árvore! Não é uma casa na árvore, Beto! É aquela casa que eles colocaram no jogo! Tem bastante andar! Beleza! Eu vou subir mais perto de mim! Tá, o quê? Que lugar é esse? Sei lá! Mas eu vou sair e voltar para o mesmo jogo! Depois a gente já volta! É, eu também! Pessoal, não conseguimos sair e voltar de novo! Ué, cadê o Beto? Estou aqui! Ah, você tá olhando os rádios, né? E aí, eu também! Bom, beleza! Aqui estou eu, nos rádios! Olha, será que eu posso com... Tá, mas... Vê o lado bom, me siga! Tá, tá, tá! Só tem que sair daqui, ó! Posso pular? Não, não posso, não! Mas olha, se eu ficaria no lugar do Gus, seria o Gusber! Socorro, socorro, socorro! Ele quer me demorar, ó! Ah, essa foi muito engraçado! Sério, mas não pergunte o traído! Olha, tem uma pessoa ali, ó! Vou conversar com ela, Beto! É, bora lá falar com eles! E aí? Onde que aconteceu? Moço! Não! Ei, você maluco! Tá indo pro ladeado! Vamos seguir ele, ali, ó! Ali, olha ali, ó! Ali, olha ali, ó! Ele saiu! Ah, esquece! Olha só! Fiquei bugado, ó! Olha! Um braço de costa! Ah! Mas você não tô naquela casa lá, ó! Vamos entrar! Será que ela tem um... Boquece de verdade! Olha, a gente tá começando numa floresta! Se eu disse aqui alguma vez só! Ah! Me desceram aqui! Eu tô preso! Eita! Mundo! Mundo! Ah! Ah! É uma janela só! Meu Deus do céu! Vamos ter que esperar a rodada acabar! É, vamos! Acabou o tempo! E agora é o tempo de intervalo, né? É verdade! Cadê você, ó? Olha! Vamos ficar aqui, ó! Esperando, ó! Tá! Eu fico aqui com esses caras ali, ó! Olha! Olha! Vamos ficar aqui, olhando! Eu vou... Eu prefiro ir na sala dos rádios! Que é logo na esquina! E aí, você vem? Olha! Está na hora de escolher os capítulos, ó! Para a gente entrar, ó! Vamos ver! Tá! Eu vou escolher o capítulo na escola! E você? Eu escolhi... E mais ou menos nos... Nos... Só... Fiquei uma vez aqui, ó! Cinco! Olha! Estou tentando apertar mais aqui! Então... É os cinco que a gente vai testar! Vamos nos jogadores! Tá! Eu prefiro ir na infecção, então! Na avessão e infecção! E agora, o que a gente vai fazer? É isso que eu prefiro ir na avessão e infecção! É o que eu prefiro ir na infecção! Bom! Lembra da última vez que eu fiz? Olha! Eu vou pular essa parte aqui, pois essa parte é o... É o mais tolo que eu já vi! Que medo! Consegui! Isso é bem! O cozinho... Ah! Pitsa aí! Nossa rodada! Dessa rodada eu sou o Gui! Agora eu tenho que esperar, ó! Daqui a alguns segundos eu spawno! Rápido, Victor! Pega os itens! É, agora... E depois? Eu vou ficar aqui! Ai! Precisa... Está trancada! Eu vou quase spawnar, viu? Só mais... Uns 5 minutos eu eu spawnei! Pega e... Spawnei! Spawnei! Eu vou atrás de você agora! Zacatota! Vou ficar aqui vendo você subindo o seu... Olha ele... Olha ele vindo ali, ó! Zacatota! Você é muito atrapalhado nesse joguinho! Mas o que a gente faz? A gente está lascado! Ainda bem que ele abriu a pota, né? Você é um pouquinho mais assim, né? Ai! Meu Deus do céu! Vai ser impossível! Ai! Eu também fui capturado! Ele virou o guest também, ó! Olha! Então nessa... Ai! Pega ele! Pega ele, Beto! Isso aí, ó! Agora ele virou o guest também, ó! Vamos atrás... Vamos atrás dos outros agora! Ele virou um guest gato agora! Vem, me siga, ó! Virei aqui! Bato escadas! Vamos descer! Seu lado que é um pouquinho mais atrapalhado! Não! Não quer isso, não! Tá! Eu desço primeiro! Não, não, não! Você estava pensando nisso, é? Seu bobão! Eu sou tongão mesmo! Olha, vamos descer, então! Fica na escada, descansa! Ai, meu Deus do céu! Eu vou descer daqui! Pega esse humano! Pega esse humano, Beto! Rápido! Vai pegar você! O único que pode nos ajudar! Ai, não! Ele escapou! Foi para o andar de cima! Então eu fico aqui te esperando! Fim de jogo! Sério, foi rápido mesmo, hein! Tá, onde eu estou? Ah, você está ali, ó! Vamos passar o vídeo agora? Para a gente escolher os nossos capítulos, né? Vamos! A gente vai ver o capítulo segundo de novo, né, Beto? Olha, para a infecção vai ter... Tá, eu vou trocar o meu papel agora! Vamos lá! Intervalo... Devei uma rodada! É, tem intervalo para a infecção! Então, quem vai ser... O infectador? Aquele caralho que está no meu... Vou pular essa parte... E a parte da praia... A parte da... Pronto! Tá, nessa rodada nós dois somos sobreviventes! E vamos nessa, Beto! Porque o Guest já vai conseguir spawnar ainda! Então, temos de tempo a perder! Então, pula! Vou pular nesse troço! Ainda não! Vem, Beto! Me siga! Tá, tá, tá! Só onde... Só você vai pular onde eu... Tô nessa parede! Vai, vem, vem! Me siga, me siga, me siga! Vamos logo antes que o Guest spawne! Tem esse cara aqui que tá meio triste! Veja isso, ó! Mas aí, não fazem mais tongos como antigamente! Eu te pego! Ai, eu te pego! Ai, socorro! Meu Deus do céu! Olha, o Guest spawne! Olha, o Guest spawne! Vamos fugir! Alguém foi morto? Olha, fica aqui, ó! Fica atento! Fica atento! Olha, fica atento pra ele não te pegar! E... Ai, morri! Adeus pra você, Beto! Essa câmera satanã não liga sozinha, né? Ah, não! Agora eu que tenho... Não dá pra ver... Pra você, não? Morri também! Sério? Essa... Essa sarope dessa tela aí... Não vai tá com nada, não! Olha! Tô falando assim que se eu ativar o código... Vai ter o capítulo de vocês em breve, ó! É mesmo! Vamos ver... Vamos ver aqui! Tá, tá, tá! Espere por mim! Espere por mim! Me siga, me siga, me siga! Vai, Beto! Vai logo! Olha, o humano foi indo bem e foi morto! Vamos falar com ele, então! Ai, ai! Fique o lado errado! Beto seu cabeçudo! Ele é ali, ó! Vamos conversar com ele! Ele é ali, ó! Vou gravar isso pra ele! Oi! Vou gravar isso pra ele! Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Tudo bem? Ei, ele sumiu, ó! Ele não para de fugir da gente, ó! A gente só tem uma skin do guest! Convidar amigos! Olha, convidei, convidei! Eu só quero convidar você agora pra ser o meu melhor amigo, mas... Olha, escrevi o meu melhor amigo aqui! Aqui tem... O Z, pronto! Esquece, vou continuar, vou continuar, vou continuar! Tá tudo bem! Então, pessoal! Obrigado por esse vídeo de hoje! Então, pessoal! Já quero que deixe o seu like se vocês querem a parte 2 do guest! Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e ativar o sininho das notificações! E até o próximo vídeo! Fui! Uhuuu!